É rapaziada, eu tive uma idade no GTA né, tava eu e o Juninho lá de rolê, eu sou o Juninho, e eu tava com uma idade pela NBMW, na casa do boyzão, eu chamei os caras, ninguém queria ele, eu chamei, chamei ó, chamei de novo, ninguém foi, ninguém queria ele, chamei, fiquei insistindo, ninguém quer isso, ninguém quer isso, então parti, fui, a folha não, vou chamar de novo, não é possível, ninguém quer essa ideia, NBMW, ó, fácil demais pra não pegar, fácil demais, fui lá, chamei, chamei de novo, ninguém, ninguém queria, olha, não é possível, fui ler os caras de novo também, ninguém, já tinha um deitado ali, sei lá o que aconteceu, chamei ó, vamos rapaziada, vamos, ninguém quis ir, ninguém, não tava entendendo nada, porque ninguém quis ir, até que eu, polícia, até que eu, polícia, vou passar, vou aí, polícia passou, já peguei lá, montinho, 160, partiu, tô sozinha, ali, a prova polícia, eu vi o outro barulho, tinha outro barulho, policiões, mano, cheguei lá também pra chamar eles, falei o outro, mano, não vai, certeza, ó, ninguém quis ir também, mas ó, tava entendendo, mas na hora do lá, ninguém quis ir, como que o barraco, onde o boy já tava ali perto, e eu fui, fui sem nenhum, fui sozinha, fui lá, já comecei a pensar onde eu vou poder chamar o motor, de primeira, eu trombei a polícia, de uma cortada ali, ó, olhei o barracão do boy, acaba de boa, acaba de boa, fui, polícia passou de novo, eu fui, vou, eu vou, vou, eu vou atacar, esse é o barracão do boy, passamos ali, já entrei, viu, que não tinha ninguém, hein, pá, o alarme tocou, rapaz, já tava, joga G.S., 1.200, 10.000, tá bom, e eu acelerei, ó, e a polícia já atrás, não, porra, já comecei a dar fuga, e aí começou, já não sabia muito, pelo outro lado, logo, já fui, ó, a polícia bem, na corte aí, vai, 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 ataca, vamos, 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 e acelera, marcha, 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 e a polícia na bota, ó, aí eu quase capotei, né, agora ó, quase, então, tá tranquilo na fuga, até que eu bati, e aí, ó, o tiro e deu, me tiro pra lá, na polícia, né, nós já tava comigo, aí meteu o bala lá, ó, derrubamos, e ó, a polícia me entrou, e nós, sendo uma procuradora de velocidade, né, foi, né, e o resto, e a frente já vão, o outro, uma lá embaixo, o resto não é, o resto não é, o resto não é, ó, bündeu aquele material, eu quero chamarinho, e aí, ó, ontem, outro ''ela'' são opcertada, eu quero botaram o outro, nós sabe, aшего... porque vem nessa parte, n Ivan, Drankins, tem um MILF, ó... bem que eu viago, né, o resto não é. eu pegueiados não, então ores também aqui do lado, eu sei... chute por chave, ó, que o colegue, tá,indet o remitino.